Olha o testão da negra, é ruim de ser pana E não é nem mordes que eu uso OP E não é nem mordes que eu uso OP Olha o testão da negra E não é nem mordes que eu uso OP E não é nem mordes que eu uso OP Qual OP que você usa? GG, grande e grosso E não é nem mordes que eu uso OP Olha o testão da negra E não é nem mordes que eu uso OP Olha o testão da negra Olha o testão da negra É ruim de ser pana E não é nem mordes que eu uso OP E não é nem mordes que eu uso OP Olha o testão da negra E não é nem mordes que eu uso OP E não é nem mordes que eu uso OP Qual OP que você usa? GG, grande e grosso E não é nem mordes que eu uso OP Olha o testão da negra E não é nem mordes que eu uso OP Olha o testão da negra Olha o testão da negra É ruim de ser pana E não é nem mordes que eu uso OP E não é nem mordes que eu uso OP E não é nem mordes que eu uso OP